Olá, como otimizar uma peste com crédito armado pela regra da compressão? Esse vídeo é um complemento ao vídeo de ontem sobre a curva de Euler-Johnson, mas basicamente a questão é a seguinte, eu tenho uma peste com crédito armado, ela está com muito aço, ela tem pouco aço, como compensa aumentar ou diminuir? Porque tem pessoas que acham que a peste está com muito aço, eu vou aumentar, a peste está com pouco aço, eu vou diminuir, e não é isso, ok? A questão básica é a seguinte, vamos imaginar que eu tenho esse pilar aqui, é um pilar de 19x30, FK25, cobrindo 2 cm, ele tem uma carga axial de 100 anuladas e um aumento de 4 cm de força a metro. A questão é, ele está precisando de 10 barras 16 baseadas nessas propriedades. Sabendo isso então, como que eu sei se aumentar ele vai me ajudar? A primeira coisa a calcular é pegar o ND e dividir pela resistência da seção, que é a área vezes o FCD, a resistência concreta, e em seguida eu vou pegar a centricidade e dividir pelo BB mínimo. Ok? Então, vou fazer o seguinte aqui, a primeira coisa aqui do lado, 100 dividido por 19x30, que é a seção, vezes o FCK de 25 mpa, dividido por muito 4, dá 98%, ok? Ou seja, essa peça aqui, o concreto está em 98% de utilização. E eu vou calcular também essa necessidade, e essa necessidade é 4 cm, na força média dividido por 100, 4 cm, dividido pelo 19, 21%. Por que que isso, por que que servem esses dados? Bom, a primeira questão aqui é a seguinte, o concreto está em 98%, tá? Está com folga, tem um 8x8, correto. Mas a questão é que o ideal do concreto armado é ele trabalhar a, no máximo, 50%, se eu quiser uma taxa de aço pequena na peça. Por que? Porque o que eu tenho de folga, que é esses 1,8%, é o que está me ajudando no momento. O quanto que o concreto armado, o concreto em si do concreto armado ajuda no momento, é o menor entre essa porcentagem, ou o que falta para essa porcentagem chegar a 100%. E como eu tenho o OCD ainda, até chegar a 85%, no caso, o menor de 2% sempre, ok? Então, nesse caso, na verdade, o aço está ajudando na compressão, ok? E sabendo isso aqui, então, se o meu aço está suportando compressão, significa que eu tenho muita compressão na minha peça, e aumentar a quantidade de material que suporta compressão barato, que, no caso, o concreto, vai me ajudar. Essa é a que a gente tem que entender, que é o quê? Que eu vou ter que ver. O concreto está resistindo toda a compressão sozinha, ou ele está pedindo ajuda do aço? Se ele está pedindo ajuda do aço, aumentar o concreto vai me ajudar. Agora, outra questão é a excentricidade, ok? A excentricidade aqui está em 21%. Significa o quê? Significa que, se eu pegar essa peça aqui, ó, de uma excentricidade está em 21% do tamanho da peça, o eixo da carga aqui, ó, está mais ou menos, aqui nessa linha aqui, ó, aqui está o eixo da carga, tá? Isso é importante por quê? Porque se a excentricidade estiver abaixo de 1 sexto, de 17%, e essa compressão aqui estiver abaixo de 45%, o pilar não vai precisar aço, ok? Isso aqui é a primeira questão base. Conforme essa excentricidade aumenta aqui, a estrutura está pior. 20% ainda é um valor baixo. Mas a questão é até 17%, o concreto está suportando tudo sozinho, passou disso, o meu aço está começando a me ajudar. Quanto maior isso que 17%, mais o meu aço está solicitado. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, vamos demonstrar três opções. Opção número 1, o pilar dá 19 por 30 e foi para 19 por 60. Ele tinha 20 centímetros quadrados. Fazendo ele 19 por 60, ele vai para 4.7. Pô, reduziu muito a taxa de aço, reduziu em quatro vezes a taxa de aço, em quatro vezes a quantia de aço, em oito vezes a taxa de aço, ok? Só uma questão é que se ele tem esse momento do torque de 4 na força metro, porque tem uma viga nascendo nele, esse momento do torque pode aumentar, ok? Próxima questão. E se eu aumentar no outro eixo? Se ao invés de eu dobrar o 300 aqui por 600, eu alargasse ele? Bom, se eu fizer um pilar de 300 por 300, 30 por 30 no caso, o mesmo FCK, o mesmo movimento, o mesmo aumento aqui, ele passa com quatro barras de 2.5, similar a essa 6 de 10, ok? Só a questão é que se ele for esbelto, isso aqui eu vou reduzir mais ainda, porque eu vou reduzir o esbelteço. Se tiver uma viga nascendo nele, vai aumentar um pouco esse momento. Então, não quer dizer que eu vou aumentar e vai continuar sendo 4 na força metro. Mas a questão é, pode vir para aumentar, dependendo do seu pilar. que é direito duplo, um pilar que tem plaza central, plaza de canto e tudo mais, vai variar qual que é o momento final. Mas a questão é que eu consigo reduzir drasticamente a taxa de aço, aumentando a minha seção, ok? E, alternativamente, eu posso aumentar a resistência de outra maneira. Por quê? Porque a resistência é largura do pilar, comprimento e... Ou seja, a altura de uma largura, a outra largura e o FCK. Se eu mudar para FCK 50, eu também reduzo para 6,10 e eu tenho a vantagem ainda que não vai ter risco de modificação de momentos. Por quê? Porque, basicamente, eu não vou ter uma modificação da inércia, então, não vai modificar o comportamento da estrutura, a não ser feitos internos, mas vai ser a mínima coisa. Então, é uma outra maneira também de reduzir muito aço, beleza? Agora, próxima situação. Eu tenho um pilar de 14 por 30, 8,16, uma taxa de aço bem pesada, e a questão é... Ah, 14 por 30, da outra vez, o pilar era 19 por 30 e reduziu drasticamente a taxa de aço aumentar. Se for um pilar 14 por 30, não tem nada a ver com os pilar de 14. Tem a ver com a carga e a esteticidade, ok? A questão aqui é a seguinte, agora a minha carga é 40%. Antes ela era 98%. E agora, a esteticidade, que era 21, agora é 83%. Então, agora eu não tenho mais compressão elevada. Minha compressão está abaixo de 50%, mas a minha esteticidade está muito alta. Ela está acima dos 17% e ela está muito acima dos 17%. Então, aumentar o pilar não quer dizer que eu vou reduzir isso aqui, a não ser que eu reduza a minha esteticidade sobre o mínimo, ou seja, que eu engrosse o pilar, que eu aumente a espessura dele dos 14, não os 30, ok? O que acontece é que é o seguinte, o mesmo pilar de 14 por 50 continua com 8 barras de 16. Por quê? Porque como esse pilar não teve uma modificação de esteticidade, porque ele continuou tendo só 14, não modificou em nada. E a questão é, se tiver uma viga que nasce nesse pilar, vai aumentar o momento do fator e essa taxa de aço pode aumentar para 12 barras de 16, gerando, tipo, se for uma mágica de rigidez, que muitas vezes acontece em seu grado de alto padrão, ainda mais quando o engenheiro não pré-dimensiona, que eu vejo muito mais do que eu deveria ver isso aí, tá? E a outra questão é, e se eu largar o pilar? Se eu largar o pilar, sim, se eu fizer um pilar de 25 por 30, aí vai ter duas questões. Primeiro, ele tinha 30 toneladas de força e 3,5 toneladas de força metro. Como o pilar de mais de 14 não precisou mais majorar, ele fica com 24 toneladas de força e 2,8 toneladas de força metro, e passa com 4 barras de 12,5, onde antes tinha oito de 16. Só claro que tem uma questão, se ele for esbelto, vai reduzir o momento, né? Porque eu reduziu a esbelteza, mas se tem uma viga nascendo nele, vai aumentar ainda mais o momento. Então, se esse pilar aqui é uma armadilha de rigidez, aumentar no sentido, nem sempre é uma boa opção, tá? Nesse caso, eu tenho um armadilhar bem pesado, ou a gente vai ter que trabalhar com uma viga mais inerte, que nasce nesse pilar para não gerar tantos momentos, ok? Mas a questão é, não é porque eu estava com muito aço que eu reduziu o aço, não. Estava com muito aço, 8,16, aumentou o pilar para 14,50, continuou 8,16, ok? E claro, se tinha uma viga nascendo, pode aumentar isso aqui para 10, 12,16 tranquilamente, se for uma armadilha de rigidez que eu tenho vídeo sobre. Próxima questão aqui é a seguinte, e uma viga, tá? Lembra que, só uma questão aqui, esse 14 por 50, aumentar a largura dele, não a espessura, é a mesma coisa que aumentar o FCK, tá? Uma questão do modelo, é a mesma coisa que aumentar o FCK, só que aumentar o FCK não vai ter esse aumento de momento do fator, que igual vai ter a uma interseção, ok? Então, possibilidade do mesmo caso. Agora, eu dei uma viga, tá? Eu vou imaginar que essa viga tem 6 barras de 10, eu vi 14, 40, 2 camadas com 3 barras de 10, com um aumento do fator de 5,5 tonal de força metro. Bom, a questão aqui é a seguinte, novamente, a gente vai descobrir, através de um cálculo, vai sair só aumentando para o resultado de aço, ok? Imagina que eu tenho FCK 20, tá? E daí a questão, como que eu faço para descobrir se aumento vai reduzir a taxa de aço? Bom, a gente vai pegar o MD, o momento do fator aqui, ó, dividir pelo BD ao quadrado vezes OCD, que é basicamente a fórmula do Muda, basicamente, de qual a porcentagem de compressão base, que depois o X vai aumentar, mas é uma questão base, e nesse caso deu 0,295, o máximo de 0,295, ok? Então, se está próximo disso, um aumento de seção vai me ajudar. Por quê? Porque eu estou utilizando muito já do concreto. Essa é a regra base de compressão. Eu estou utilizando muito do concreto, então, se eu aumentar a seção, eu vou reduzir a taxa de aço, mas se eu não estou usando, não vai ajudar nada, ok? A questão aqui, eu tenho 0,264, ok? Está bem próximo, 0,29. Se aqui está acima de 0,15, um aumento da seção na largura já pode ajudar, e se está acima de 0,2, vai reduzir a taxa de aço, ok? Está em 0,26, vou reduzir. A taxa de aço estava em 4,7, trocando para uma viga de 14 por 40, eu consigo fazer, tipo, só trocando para 3, 2,5, eu vou para 3,7 centímetros quadrados, aqui na verdade é 5,5 na força metro, é só uma modificação mágica, porque eu não tinha corrigido, mas a questão é, agora passo 3 base 2,5 e 1 centímetro quadrado a menos, ok? Então, se a minha viga tem um aumento de doutor base elevado, vai me ajudar. Agora, outra possibilidade, uma viga de 14 por 40, que já tem 3 barras de 10, a área de aço necessária é 1,96, e o meu mu é 0,087, o que eu falei? Acima de 0,15 para começar a ajudar. Aqui tem 0,08, está muito abaixo de 0,15, a taxa de ar de aço que era 1,96, foi para 1,92, uma diferença de 2% da taxa de aço, não ajudou nada, ok? Então, isso que tínhamos aumentando, chegando de 30 para 50, aumentando drasticamente a FCK, não ajudou quase nada. Então, a questão base é, inclusive, que na verdade é um pouquinho maior que o caso, mas a questão base é que, não adianta você aumentar a sessão de uma peça, se ela não está muito utilizada, ok? Se concreto não está gastando todo ele, ok? E uma questão é, a questão primeira, se a gente fizer um pilar, ele não está com uma taxa de aço elevada, e eu aumento ele, eu gero uma medida de rigidez, e eu pioro o modelo mais ainda, ok? Se, não importa, eu vou aumentar o pilar porque está com um momento, a armadilha de rigidez pode piorar mais a situação, ok? No caso de uma viga, o problema que eu posso ter, é que aumentar a largura da viga, vai aumentar a inércia dela, mas se ela não está com um mu elevado, se ela não está utilizando todo o concreto, a única coisa que vai acontecer, é que eu vou aumentar o momento da dor, porque quando eu aumento uma viga, eu aumento o momento da dor, né? Se eu tinha uma viga, de estado de 14 por 40, a viga de 14 por 40, ela tinha, sei lá, um peso de 440 quilos, quando eu faço uma viga de 30 por 40, vai acontecer o quê? Eu vou aumentar 160 quilos por metro, ok? E isso não vou falar de 5 metros, 5 vezes 5 dividido por 8, se uma viga apoiada, já é 0,5 tonal da força metro a mais, que pode ainda aumentar a taxa de aço, ok? Então, a questão é, se a sua viga está com o momento flator aqui, abaixo de 0,15, aumentar a largura não vai ajudar, a altura ajuda um pouco, mas a questão é, se o mu está tipo abaixo de 0,1, você vai falar, vou aumentar a altura, você pode até aumentar a altura, pode até tirar uma barra aqui, mas vai aumentar o gasto com estribos, e quem sabe pode até precisar de uma dor de pele, então não vai ser uma economia adequada, ok? A questão base é, você vai olhar como que o concreto está solicitado, antes de pensar em aumentar, e claro, tem a questão aqui, por exemplo, aqui eu tenho um mu de 0,087, e eu tenho um pouco de folga na sessão, eu poderia diminuir essa viga, se o mu está abaixo de 0,1, muitas vezes é econômico, reduzir a sessão da viga, na largura sempre, na altura até às vezes, vai compensar isso aí, dependendo da atualização da obra, dependendo dos custos materiais, mas uma regra base, é que eu vou querer o meu valor de mu, entre 0,1 e 0,15, se eu tiver menos que isso, a viga está com folga, se passar disso aí, até 0,2 está tranquilo, acima de 0,2, já começa a ter uma taxa de aço bem maior do que eu realmente preciso, ok? E no caso do pilar, eu vou querer um N sobre A vezes FCD, próximo de 45, 50%, ok? Isso é claro que é outra questão, e o pilar vai aumentando a compressão por andar, então isso eu estou falando, o andar ideal, claro, eu vou ter alguns andares mais acima com carga menor, e alguns mais abaixo com a carga maior, ok? E aí entra a questão da otimização, e também no caso do pilar, eu aumentando a sessão dele, estou aumentando o peso próprio global da estrutura, então muitas vezes eu vou apertar isso aqui para chegar, quem sabe, na base, um N sobre A vezes FCD, próximo de 100% até um pouquinho acima, se eu for reduzir o peso máximo da estrutura, mas, em uma obra menor, que eu não tenho vários andares, o que eu vou buscar é esse valor próximo de 45, 50%, no andar médio, se eu estou falando de um prédio de 5 andares, no terceiro andar, que eu estou de 45%, ok? Se eu estou falando de um sobrado, sabe? Terra e mais um andar, eu estou falando que tipo, no andar de cima, quem sabe tem uns 25, 30%, no andar de baixo tem uns 60%, ok? Que vai dar uma média dos andares, em torno de 45, 50%, vai dar uma taxa de aço pequena, ok? Menor que isso, até adequado, nós vamos estar gastando com grato à toa, acima disso, eu estou começando a ter que colocar mais e mais e mais aço, e isso tudo pode falhar, digamos, ou gastar muito mais do que o cliente tem buscado, ok? E a excentricidade? Quanto menor, melhor, mas a gente sempre vai ter uma excentricidade mínima, que é aquela base da norma, não tem como a gente fugir, quando a gente tem uma peça comprimida, ela vai flambar, ok? Mas por enquanto seria isso, e até o próximo vídeo.